Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é André Fígaro, eu sou procurador do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional no Complexo Jurídico Damasio de Jesus. Nós teremos aqui cinco aulas sobre um mesmo tema, na verdade sobre um grande tema que é processo legislativo e espécies normativas. Então nós vamos estudar aqui como que são feitas as leis, quais são as etapas para a elaboração dos projetos de lei e depois a gente vai estudar cada uma das espécies normativas. A gente vai ver exatamente para que serve cada espécie normativa. A gente vai ver para que serve a lei ordinária, a lei complementar, a emenda constitucional, a medida provisória, o decreto legislativo e a resolução. A gente vai ver a finalidade de cada espécie normativa e também o procedimento para a elaboração de cada uma delas. Tá certo? Se você quiser participar do programa, a gente tem o prazer de responder suas perguntas pelo e-mail saberdireito.stf.jus.br. saberdireito.stf.jus.br. Tá legal? Vamos começar então. A aula de hoje a gente vai tratar, num primeiro momento, das generalidades sobre o processo legislativo. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder legislativo, o que é o poder legislativo, como funciona o poder legislativo federal no Brasil e depois a gente vai entrar no tema propriamente dito processo legislativo. Essa é a primeira parte, o tema processo legislativo vai ser abordado em duas aulas. A primeira parte nessa aula e a segunda parte na próxima aula. Tá legal? Então vamos começar. Falar de processo legislativo é falar da atividade típica do poder legislativo. Todo poder, ele exerce atividades típicas e atividades atípicas. Exerce funções típicas e funções atípicas. O legislativo exerce função típica e atípica, o judiciário exerce função típica e atípica e a mesma coisa com o poder executivo. A função típica do poder legislativo, ou seja, a função para a qual o poder legislativo nasceu, é a função de legislar. A principal atribuição do poder legislativo é legislar. É produzir lei. Isso, a elaboração das espécies normativas, ela é a base da divisão dos poderes. Tanto o poder executivo quanto o poder judiciário, eles atuam com base na produção legislativa. O executivo aplicando a lei e o judiciário julgando eventual descumprimento à lei. Então, não é incorreto dizer que o poder legislativo ele é uma espécie de poder central entre os três poderes. Porque a atividade dos outros dois poderes, ela está vinculada à atuação do poder legislativo. Quem é, ou na verdade, qual é o órgão do poder legislativo brasileiro? O órgão do poder legislativo federal brasileiro? O poder legislativo federal no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, portanto, é o órgão do poder legislativo federal no Brasil. O Congresso Nacional, ele é formado por duas casas legislativas. O Brasil adota no seu poder legislativo o sistema bicameral. O Congresso Nacional tem, portanto, duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Congresso Nacional é formado por essas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por que que o Congresso, o Congresso brasileiro, ele tem duas casas legislativas? Por que essa opção? Pelo bicameralismo no legislativo brasileiro. E a resposta aqui é bastante simples. O papel da Câmara, o papel da Câmara dos Deputados é a representação do povo. Então, quando a gente vota para deputado, a gente deve escolher a pessoa que melhor representa aquilo que a gente é. Então, a ideia é que o advogado vote no advogado, no engenheiro, no engenheiro, o pedreiro, no pedreiro, enfim. Que cada pedaço da sociedade esteja representado na Câmara. Que homem vote em homem, mulher em mulher, é de uma representação arquetípica, a representação da Câmara. A Câmara, portanto, é a casa onde as pessoas, onde o povo está representado. O Senado, ao contrário, ele é a casa de representação dos Estados. Então, quando a gente escolhe um senador, a ideia é que a gente escolha não a pessoa que melhor represente aquilo que a gente é, mas a pessoa que melhor represente o nosso Estado. Está claro? Por esse motivo, por essa diferença de representação, pelo fato da Câmara ser a casa de representação do povo e o Senado a casa de representação dos Estados e do Distrito Federal, existe esse bicameralismo. A ideia é que os Estados grandes, os Estados mais populosos, tenham uma representação maior na Câmara. E a ideia é que todos os Estados tenham a mesma representação no Senado. Esse sistema evita, portanto, que os Estados mais populosos, eles impõem a sua vontade na Câmara e sufoquem os Estados menos populosos na Câmara. Porque, como no Senado a representação é igualitária, todos os Estados têm a mesma representação, essa divisão é compensada, esse desequilíbrio na representação da Câmara é compensada com a existência do Senado. Deu para entender? Então, a ideia é que a gente tenha uma casa onde o povo seja representado. O Estado com mais gente tem mais representação. O Estado com menos gente tem menos representação. Lá, na Câmara, certamente os Estados grandes vão impor sua vontade. Mas essa vontade, ela é equilibrada à divisão igualitária no Senado. O projeto de lei para via a lei, ele deve passar pelas duas casas. Então, teoricamente, os Estados, grandes ganham a Câmara e os pequenos se juntam e equilibram no Senado. A gente consegue estabelecer um sistema de contrapesos com a Câmara e com o Senado. A própria arquitetura do Congresso Nacional evidencia essa diferença. Essa diferença é mesmo de representatividade. Qual é o formato da Câmara? O formato do desenho da Câmara? É quase como se fosse uma combuca, não é? Ela é aberta e virada para cima. Por quê? É como se ela tivesse braços abertos para receber o povo. Já o Senado, não. O Senado, a forma da arquitetura do Senado é fechada. É como se fosse uma sala de cúpula, uma sala de reuniões. Por quê? Porque ali é veiculada a vontade dos Estados, daqueles que participaram da cúpula federativa. Então, essa divisão, essa diferença de representatividade na Câmara e no Senado se reflete até mesmo na arquitetura do Congresso Nacional. Está claro então, gente? Então, até aqui, a gente viu que existe uma divisão. O poder legislativo brasileiro é dividido entre Câmara e Senado. Câmara como órgão de representação do povo e o Senado como órgão de representação dos Estados e do Distrito Federal. Está certo? Eu vou avançar um pouco nesse tema para a gente conseguir visualizar outras diferenças entre a Câmara e o Senado. E eu vou alinhavar algumas diferenças entre a Câmara e o Senado. A primeira diferença, óbvia, é a representatividade de uma e de outra casa. A segunda diferença é a idade mínima para o indivíduo ser candidato ou para exercer o mandato de deputado e de senador. Para o indivíduo ser deputado, para ele exercer essa função, a idade mínima é de 21 anos. Já para fazer parte do Senado, a idade mínima é mais alta. Isso tem a ver até com o sentido etimológico da palavra Senado. Senados vem de senatos, que vem de sênior, idoso, velho, vetusto, provecto. Com que idade que a pessoa fica idosa? Com 35 anos. Não é verdade? Essa gracinha cada vez mais perde graça para mim, mas enfim, o Senado, ele etimologicamente é a casa dos idosos. Lá só pode pertencer a essa casa as pessoas com, no mínimo, 35 anos. Está legal? Primeira diferença, portanto, é a representação. Segunda diferença é a idade mínima. Terceira diferença é o sistema eleitoral para a Câmara e o sistema eleitoral para o Senado. O Senado é eleito pelo sistema, os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, sistema majoritário. E os deputados, eles são eleitos pelo sistema proporcional. Basicamente, qual é a diferença entre o sistema majoritário e o sistema proporcional? O sistema majoritário, ele pode ser sintetizado de uma forma absolutamente simples. É ganhou, levou. Quem tem mais voto ganha, quem tem menos voto perde. Está certo? No sistema majoritário, o candidato que obtiver maior quantidade de votos ele é eleito. O candidato que tiver menos voto não é eleito. É bastante simples. Quando a gente pensa em eleição, a gente pensa no sistema majoritário. Não é verdade? Se a gente fosse fazer uma eleição aqui, provavelmente a gente optaria por esse sistema majoritário. Está certo? O sistema majoritário, ele tem, existem, no certo sentido, duas espécies de sistema majoritário. Numa delas, se exige a maioria absoluta dos votos válidos. E na outra, não se exige a maioria absoluta dos votos válidos. Está certo? O sistema majoritário é, basicamente, ganhou, levou. Num deles, o indivíduo só é eleito se obtiver a maioria absoluta dos votos válidos. No outro, não. No outro, não precisa da maioria absoluta dos votos válidos. Para a gente chegar a isso, a gente tem que dar um passo para trás. O que é um voto válido? A gente apura o voto válido excluindo o voto branco e o voto nulo. Tanto o voto em branco quanto o voto nulo, ele não é apurado como voto válido. Está certo? E é engraçado que existe um mito sobre isso, de que o voto em branco, ele iria para aquele que está na frente, qualquer coisa assim que a gente ouve de vez em quando por aí. Não, o voto branco vai para quem está na frente, o nulo não vai para ninguém. Isso é bobagem. O voto branco e o voto nulo, eles são absolutamente descartados. Portanto, na primeira espécie da votação majoritária, da eleição pelo sistema majoritário, ganha a eleição quem obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, excluídos os brancos e excluídos os votos nulos. Existe um outro sistema por meio do qual o indivíduo, para ser eleito, não precisa da maioria absoluta dos votos válidos. Basta que ele tenha mais voto do que os outros candidatos. Está certo? No segundo sistema, se o candidato tiver mais voto do que os outros, ele é eleito. Está certo até aqui? Muito bem. A eleição para o Senado, e foi por isso que eu toquei nesse assunto, ela exige ou não a maioria absoluta dos votos válidos? Não. A eleição para o Senado não exige a maioria absoluta dos votos válidos. Numa eleição para senador, ganha aquele que obtiver a maior quantidade de votos. votos. Está claro, gente? Não obrigatoriamente aquele que tenha a maioria absoluta dos votos válidos. Muitas vezes o indivíduo é eleito sem obter nem mesmo a maioria dos votos. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos uma eleição com 10 votos válidos. O candidato A consegue 4 votos. O B3, o C3 e o D1. 4, 3, 3 e 1. Deu 10? Deu, né? Eu sou horrível em matemática, mas enfim. Deu 10. Quem ganhou essa eleição? Aquele que conseguiu 4 votos. Ele não chegou perto de obter a maioria absoluta. A maioria absoluta é 6. Mas ele é eleito mesmo assim. Está claro, gente? Então, esse é o sistema para eleição no Senado. É o sistema majoritário sem que se exija a maioria absoluta dos votos válidos. Beleza? Agora, só para a gente terminar, já que eu toquei nesse assunto, para quem vai fazer concurso público, por exemplo, isso é um negócio, é uma das questões que mais cai em concurso público. Quais são os outros cargos também eleitos pelo sistema majoritário? Isso fica simples. Presidente da República é eleito pelo sistema majoritário. Governador do Estado, eleito pelo sistema majoritário. Prefeito, eleito pelo sistema majoritário. E senador, por isso que a gente tocou nesse assunto, eleito também pelo sistema majoritário. Está certo? Presidente, governador e prefeito nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Então, presidente, governador em todos os casos e prefeito. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, ele só é eleito pelo sistema majoritário com a maioria absoluta dos votos válidos. Repito, presidente, governador, prefeito nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Eles são eleitos pelo sistema majoritário com a maioria absoluta. Prefeito, nas cidades com menos de 200 mil eleitores. E senador, sistema majoritário sem a maioria absoluta. Está claro até aqui, gente? Tranquilo? Muito bem. Eu disse para vocês que há uma diferença no sistema eleitoral da Câmara e do Senado. A gente viu como é o sistema eleitoral do Senado, o majoritário, a gente vai ver agora o da Câmara, o sistema proporcional. O sistema proporcional, ele gera alguma insatisfação ou alguma dúvida no eleitor comum. Por quê? Porque nem sempre no sistema proporcional, quem obteve menos voto não é eleito. Isso é comum no sistema proporcional. Por quê? Porque no sistema proporcional, o voto que você dá para o candidato não vai só para o candidato, ele é contado para o partido. Então, antes da gente saber, no sistema proporcional, quais candidatos serão eleitos, a gente precisa saber quantos candidatos cada partido vai eleger. Isso gera uma angústia no sistema proporcional. É muito comum. Portanto, o candidato que tem uma quantidade expressiva de votos não ser eleito, porque o partido dele não atingiu o mínimo para eleger alguém. Está claro? No sistema proporcional, o número de cadeiras, ou seja, o número de vagas é dividido proporcionalmente pela quantidade de votos recebida por cada partido. Então, o partido com mais votos, ele elege mais candidatos. O partido com menos votos elege menos candidatos. Está claro? Então, existe uma diferença séria entre os dois sistemas eleitorais. O majoritário, que é o sistema eleitoral do Senado, majoritário sem maioria absoluta dos votos válidos, e o proporcional, que é o sistema adotado na Câmara dos Deputados. Como eu toquei nesse assunto, quais outros cargos são providos pelo sistema proporcional? Deputado federal, por isso que eu toquei no assunto, deputado estadual, deputado distrital, deputado do Distrito Federal, e o vereador. Então, os cargos providos pelo sistema proporcional. Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e o vereador. Está claro, gente? Muito bem. Existe outra diferença entre Câmara e Senado, que é o número de deputados e o número de senadores. Quantos senadores têm cada estado? Como a gente viu no começo da aula, todos os estados têm o mesmo número de senadores, porque o Senado é a casa de representação dos estados. Portanto, cada estado tem três senadores. Independentemente do tamanho do estado, independentemente da população do estado, cada estado tem três senadores. Está legal? Muito bem. Já a Câmara, não. Na Câmara, a representação não é do estado, a representação é do povo. Então, existe uma regra de proporcionalidade. O estado com mais gente elege mais deputados. O estado com menos gente elege menos deputados. deputados. Está certo? Existe uma proporcionalidade entre o número de deputados e a população do estado. Está certo? Agora, essa regra de proporcionalidade, ela é temperada, porque ela tem o número mínimo e o número máximo. O menor estado do Brasil, na verdade, os menores estados do Brasil do ponto de vista populacional, eles elegem, no mínimo, oito deputados. Então, o estado com a menor população elege oito deputados. E o estado com a maior população elege setenta deputados. O estado com a maior população é São Paulo. Está certo? Então, a gente tem, no mínimo, oito, no máximo, setenta deputados por estado. E os estados médios? Nem o maior estado, nem o menor estado. Os estados que estão no meio do caminho. Você estabelece uma regra de três. Você estabelece o mínimo, o máximo e uma proporcionalidade para esses estados que estiverem aí entre o mínimo e o máximo. Está claro até aqui, gente? Então, a gente viu, portanto, quais são as diferenças entre a Câmara e o Senado, qual é o papel da Câmara, qual é o papel do Senado. As duas casas formam o Congresso Nacional. Está certo? A gente vai começar a estudar agora a principal atividade do Congresso Nacional. A principal atividade do Congresso Nacional é legislar, é a função típica do poder legislativo. Como eu falei de função típica do poder legislativo, você talvez fale, bom, mas o legislativo tem também funções atípicas. A função típica é legislar. Mas o legislativo exerce funções atípicas, sem dúvida, como qualquer poder. O que o legislativo faz de atípico? Quais são as funções atípicas do poder legislativo? O legislativo, ele administra. O legislativo faz as suas próprias licitações, as suas próprias contratações. Isso é típica atividade administrativa do poder legislativo. Essa é uma função atípica do legislativo. Do mesmo modo que, em algumas situações, o legislativo julga. Vocês certamente lembram quais são essas situações. A principal delas é o julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade. Se o Presidente da República incorrer em crime de responsabilidade, um ilícito político-administrativo, ele pode vir a ser julgado pelo legislativo. A Câmara autoriza que ele venha a ser processado e o Senado julga o processo por crime de responsabilidade. Então, embora a função típica do legislativo seja mesmo legislar, seja produzir as leis, o legislativo também exerce outras funções atípicas, como administrar e julgar. Tá certo? Mas a função típica é legislar. O legislativo nasceu para legislar, para fazer lei. E é basicamente isso que a gente vai estudar. Como que é a produção legislativa? De que forma são feitas as leis? Tá certo? A gente vai estudar o processo legislativo. E nós vimos que o legislativo, ele é composto por duas casas, a Câmara e o Senado. A primeira informação que a gente deve ter é a seguinte. Quem produz a lei? Quem faz lei? Quem legisla? A Câmara ou o Senado? Já adianto. As duas casas. Todo projeto de lei, para virar lei, ele deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Não há projeto de lei aprovado por uma das casas só. Tá certo? O projeto vai começar numa casa e terminar na outra casa. E aqui a primeira informação técnica sobre essa matéria. A casa onde começa a discussão do projeto de lei, ela é conhecida como casa iniciadora. A casa onde começa a discussão do projeto de lei, é a casa iniciadora. E a casa onde termina a discussão do projeto de lei, é a casa revisora. O projeto de lei, portanto, começa na casa iniciadora e termina na casa revisora. Todo projeto de lei começa na iniciadora e termina na revisora. Tá certo? As duas casas, elas podem ser ou iniciadora ou revisora. Muitas vezes a Câmara é a casa iniciadora, o Senado, nesse caso, é a casa revisora. Se o Senado for a casa iniciadora, a Câmara é a casa revisora. Agora, quando uma casa é iniciadora, quando a outra é a iniciadora. E dá para adotar aqui uma regra simples. O normal é o projeto de lei começar na Câmara. O comum é o projeto de lei começar na Câmara. Então, o projeto de lei proposto pelo Presidente da República, por um deputado, ele começa tipicamente na Câmara. Por outro lado, os projetos de lei propostos por senadores ou por comissões do Senado, eles começam no Senado. Então, a regra é que a Câmara seja a casa iniciadora. E quando isso acontecer, evidente, o Senado é a casa revisora. Excepcionalmente, o Senado é a casa iniciadora. Quando o projeto foi proposto por senador ou por comissão do Senado. Nesses casos, a Câmara é a casa revisora. Tá legal, gente? Então, todo projeto vai passar pelas duas casas, a iniciadora e a revisora. A gente viu que, normalmente, a Câmara é a casa iniciadora. Muito bem. A gente vai ver agora as fases do processo legislativo. Essa matéria, ela pode ser exposta por meio de três fases ou, de um jeito um pouco mais detalhado, com seis fases. Eu prefiro essa segunda opção. A gente vai analisar aqui cada ato, cada etapa do processo legislativo. A gente vai ver cada pedacinho do processo legislativo. A gente vai começar a estudar, então, qual é a receita para a produção de uma lei. E são seis fases do processo legislativo. A primeira fase é a chamada fase de iniciativa. Primeira fase, iniciativa. A segunda fase é a fase de discussão. Primeira fase, iniciativa. Segunda fase, discussão. Terceira fase é a de deliberação. Então, iniciativa, discussão, deliberação. Fase três. A terceira fase, a fase de deliberação, ela também é conhecida como fase de votação. Então, deliberação e votação é a mesma coisa. Iniciativa, discussão, deliberação. Quarta fase é a sanção ou veto. Quarta fase é sanção ou veto. Iniciativa, discussão, deliberação, sanção ou veto. Quinta fase é a promulgação. Quinta fase, promulgação. E a sexta e última fase é a fase de publicação. A sexta e última fase é a fase de publicação. Então, repetindo, são seis fases. Iniciativa, discussão, deliberação, sanção ou veto, promulgação e publicação. Essas são as seis etapas do processo legislativo. Alguns doutrinadores, eles dividem o processo legislativo em três etapas. Em fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. Para alguns, em vez de dividir em seis etapas, eles dividem em três. Introdutória, constitutiva e complementar. Se você quiser guardar uma equivalência entre essas duas abordagens, a fase introdutória aborda basicamente a iniciativa, o que eu apresentei para vocês como a primeira fase. A fase constitutiva, ela abordaria da discussão até a sanção ou veto. A fase constitutiva vai, portanto, da discussão até a sanção ou veto. E a fase complementar, da promulgação até a publicação. Você tem, então, dois jeitos de ver a mesma matéria. Dividindo a matéria em seis etapas ou em blocos maiores de três etapas. Fase introdutória, constitutiva e fase complementar. Está claro até aqui, gente? Tranquilo? Muito bem. Vamos tratar primeiro da iniciativa, da primeira fase do processo legislativo. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui quem pode propor projeto de lei. E, de uma forma geral, as pessoas que podem propor projeto de lei, elas estão indicadas no artigo 61 da Constituição. Artigo 61 da Constituição. Lá você encontra o rol geral das pessoas que podem propor projeto de lei. Lá no 61 da Constituição. Para quem faz direito, fez direito, é da área jurídica, certamente tem a Constituição em casa. Quem vai fazer concurso, certamente está vendo a aula com a Constituição na mão. Mas, para quem não tem a Constituição em casa, são dez os indicados no artigo 61. Você vai achar lá, no artigo 61, qualquer deputado, qualquer senador, qualquer comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso. Qualquer deputado, qualquer senador, qualquer comissão, da Câmara, do Senado ou do Congresso. O Presidente da República, o Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores e o povo, na forma do artigo 61. 61. Então, esses dez indicados, eles podem propor projeto de lei. São eles que podem disparar a iniciativa da elaboração de uma norma. Então, veja que, provavelmente o mais, o jeito mais simples, o mais comum, é um deputado propor um projeto de lei. É um senador propor um projeto de lei. Porque pode partir só da iniciativa dele, ou do presidente propor um projeto de lei. Agora, isso é o que a doutrina chama de iniciativa geral. É a lista de todo mundo que pode propor um projeto de lei. Mas alguns projetos de lei, eles devem ser propostos por uma autoridade específica. No próprio artigo 61, a gente encontra lá alguns projetos de lei que devem ser propostos pelo Presidente da República. Alguns projetos de lei, obrigatoriamente, devem ter seu início com o Presidente da República. De uma forma bastante simples, são aqueles projetos de lei que vão organizar a administração pública e aqueles que dependam de aumento, que vão gerar aumento de despesa. Esses, obrigatoriamente, devem partir do Presidente da República. Outros projetos de lei partem do Poder Judiciário, de uma forma básica, aqueles projetos que digam respeito à organização do Judiciário. Outros, do Ministério Público. Enfim, a gente tem alguns projetos de lei de iniciativa reservada de um órgão. Essa não é a regra. A regra é que qualquer dos legitimados possa propor projeto de lei. Mas a Constituição, pontualmente, indica algumas situações em que isso ocorre. Por exemplo, eu já falei para vocês, o artigo 61, projetos de iniciativa reservada do Presidente da República. O artigo 93, também indica projetos de iniciativa reservada do Judiciário. E há outras hipóteses também na Constituição. Tá legal? Mas, por enquanto, alguma dúvida, alguma pergunta sobre iniciativa? Então, temos uma pergunta aqui, por favor. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou estudante do SEUB. E a minha dúvida é em relação à iniciativa popular. No caso da iniciativa popular, como é feita a lei? E quais leis já foram criadas através dessa iniciativa? Tá certo. O Luiz pergunta sobre a iniciativa popular. Então, antes da gente tratar da iniciativa popular, vamos primeiro conceituar o que é a iniciativa popular. A iniciativa popular são aqueles projetos de lei, a possibilidade da propositura de projeto de lei pelo povo. Basicamente, a gente vai estudar aqui como que o povo pode propor projeto de lei. Não é? É isso que a gente vai ver. Como que o povo propõe um projeto de lei. A Constituição permite a propositura de projeto de lei pelo povo. Só que é bastante complicado conseguir isso. Porque tem requisitos específicos e requisitos complicados para serem cumpridos. Mas vamos lá. São basicamente... Basicamente é um grande requisito. O projeto de lei pode ser proposto pelo povo por meio de um abaixo assinado. Então, você sai por aí pegando assinatura. É esse o jeito de propor projeto de lei. Só que não é qualquer abaixo assinado. O abaixo assinado, ele deve constar no abaixo assinado 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional. Então, perceba que é complicado conseguir esse abaixo assinado. É muita gente. Precisa de um caderno grande para conseguir esse abaixo assinado. E ainda que você consiga esse 1% dos eleitores brasileiros, do eleitorado nacional, isso precisa estar dividido em 5 estados. 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados. Então, não adianta você pegar um abaixo assinado em uma cidade grande, como Rio de Janeiro, São Paulo. Ainda que você consiga, o que é muito difícil, é muita gente, em torno de 1 milhão de pessoas, não adianta. Você precisa de que esse 1% esteja dividido em 5 estados. Está certo? Você fala, bom, mas tem um jeito de fraudar essa regra. Eu consigo 1 milhão de assinaturas no meu estado e depois eu consigo mais 4 assinaturas em outros estados. Consigo 1 milhão de assinaturas, imaginemos, em São Paulo, mais uma assinatura no Rio Grande do Norte, uma assinatura no Paraná, uma no estado do Amazonas e uma no Mato Grosso. Consegui 1% em 5 estados. Dá certo? Não. Porque você precisa de 1% em 5 estados com 0,3% do eleitorado de cada estado. 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados com 0,3% do eleitorado nacional. Como você vê, é realmente complicado. É uma coisa que existe, mas, enfim, é muito complicado de ver. Alguns projetos já tentaram chegar a isso. A gente teve até alguns projetos famosos sobre isso. Projeto daquela, da mãe de uma atriz de novela, Glória Pérez. Não sei se vocês lembram, a filha dela foi assassinada, Daniela Pérez. E ela regimentou o abaixo-assinado para trazer para o sistema brasileiro a proibição da progressão de regime do cumprimento de pena nos chamados crimes hediondos. Vocês lembram disso. Ela estava quase conseguindo esse percentual quando o projeto foi encampado e proposto. Não deu certo. Esse talvez seja mais o projeto mais conhecido de iniciativa popular. Houve um projeto que foi arregimentado pelas comunidades de base da Igreja Católica. Ele estabelecia, basicamente, o rito sumário para as infrações eleitorais. Esse projeto chegou a ser proposto e aprovado no Congresso. Proposto por iniciativa popular e aprovado. Tá legal? E a gente teve outros projetos que, por algumas peculiaridades, eles não obtiveram êxito. A gente teve o caso muito famoso, também um desses crimes horríveis, de um menino em São Paulo que foi assassinado e foi sequestrado e assassinado. O pai dele chegou a regimentar um abaixo-assinado também para trazer a pena de prisão perpétua para o sistema brasileiro. Eu não sei nem se algum de vocês aqui chegou a cruzar com esse abaixo-assinado. Eu cheguei a encontrar esse abaixo-assinado, mas esse abaixo-assinado tinha alguns problemas. Esse abaixo-assinado até conseguiu o quórum constitucional, mas ele tinha alguns problemas técnicos. Por quê? Qual era o objetivo do abaixo-assinado? Era trazer para o sistema brasileiro a prisão perpétua. Então, se alguns crimes fossem tipificados com a pena de prisão perpétua, esses crimes seriam inconstitucionais. Porque a Constituição proíbe a adoção de prisão perpétua. Tá lá no artigo 5º. Do mesmo modo, talvez fosse cogitado então fazer uma emenda constitucional para acabar com a proibição da prisão perpétua. Pergunto para vocês, isso é possível? Não é. Porque o artigo 5º, ele é protegido pelo artigo 60 da Constituição. Ele é uma cláusula pétrea. Você não pode tender a abolir direitos individuais estabelecidos no artigo 5º. Então, não dá para aprovar uma lei que estabeleça a pena de prisão perpétua, porque é a lei inconstitucional. Não daria para revogar o artigo 5º, porque neste ponto ele é irrevogável. Não é? E há um outro problema técnico, também relacionado com a iniciativa de projeto de lei. Nós estamos vendo aqui, propositura de projeto de lei por iniciativa popular. Não é? Se fosse possível propor esse projeto, seria uma proposta de emenda constitucional. A gente já viu que essa emenda também seria inconstitucional. Mas é possível propor emenda por abaixo assinado? É possível a iniciativa popular da emenda constitucional? Eu já adianto para vocês. Olha, a Constituição, ela não prevê iniciativa popular de emenda constitucional. Não está sistematizada na Constituição a iniciativa popular de emenda constitucional. Então, se você procurar no texto, você não vai encontrar essa possibilidade. Por outro lado, alguns doutrinadores, professor José Afonso da Silva, por exemplo, ele defende que uma interpretação sistemática da Constituição possibilitaria a propositura de emenda por iniciativa popular. Então, especialmente para quem vai fazer concurso público, por exemplo, que é colocado diante dessas questões, a Constituição prevê a propositura de emenda constitucional por iniciativa popular? Não, não prevê. Agora, parte da doutrina entende possível a possibilidade de propor emenda por iniciativa popular. Nesse exemplo que eu dei para vocês, o quórum foi atingido. Ele conseguiu 1% do eleitorado em 5 estados com 3 décimos por cento do eleitorado de cada estado. Mas o projeto não teve andamento por esses problemas apontados para vocês. Isso significa que é absolutamente inútil a propositura desse tipo de projeto? Olha, embora ele não vá virar uma emenda constitucional, ele tem a força para mostrar insatisfação popular, para a gente não tolera alguns comportamentos ou algumas omissões do poder público. está claro, gente? Esclareceu sua pergunta? Muito bem. Então, a gente viu aqui a fase de iniciativa. Quem pode propor projeto de lei? E acabamos com a iniciativa popular. Projeto de lei é proposto, começa uma segunda fase, que é a fase de discussão. Todo projeto de lei que é proposto, ele vai ser discutido. Onde o projeto de lei vai ser discutido? E é evidente que se a gente está falando da propositura de projeto de lei, nós estamos falando de projeto de lei na casa iniciadora. Num primeiro momento, pelo menos, nós estamos falando de projeto de lei na casa iniciadora. Se ele começou na Câmara, evidente, ele vai ser discutido na Câmara. Mas onde na Câmara o projeto de lei vai ser discutido? A discussão de um projeto de lei em cada casa legislativa, ela passa por, basicamente, três etapas. A primeira dessas etapas ocorre na chamada CCJ. CCJ é a sigla que designa Comissão de Constituição e Justiça. CCJ é Comissão de Constituição e Justiça. A gente tem uma CCJ na Câmara e uma CCJ no Senado. A CCJ da Câmara se chama Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A CCJ do Senado é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Da Câmara, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A do Senado, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Qual é o papel das CCJs, da Câmara e do Senado? O papel da CCJ é analisar a constitucionalidade do projeto de lei. Então imaginemos, um projeto que teve início na Câmara, a primeira etapa de discussão é a CCJ da Câmara. A CCJ da Câmara vai ver se o projeto de lei discutido ali é consonal ou inconsonal. Essa é a primeira etapa. Então a primeira providência que o parlamento tem diante de um projeto de lei é a análise da constitucionalidade do projeto de lei. Está certo? Se a CCJ entender que o projeto de lei é inconstitucional, em regra, esse parecer é terminativo. Em regra, o parecer de inconstitucionalidade da CCJ é terminativo, morre ali mesmo. Está certo? Existe até a possibilidade de um recurso regimental, mas essa não é a regra. A regra é que o parecer pela inconstitucionalidade da CCJ seja mesmo terminativo. Está legal? Então se a CCJ entender que o projeto de lei é inconstitucional, normalmente ele morre lá. Se a CCJ entender que o projeto de lei é constitucional, continua o processo legislativo. Está legal? Aqui a gente tem uma das hipóteses mais importantes de controle de constitucionalidade preventivo. Controle preventivo ocorre especialmente em dois momentos, durante a discussão do projeto de lei. O primeiro momento é esse. É a análise do projeto de lei pela CCJ, da Câmara ou do Senado, conforme o caso. Está legal? A CCJ, portanto, vai fazer controle preventivo de constitucionalidade. Muito bem. Imaginemos que o controle, que a CCJ considere que o projeto de lei é constitucional. O projeto de lei vai ser remetido a uma comissão temática. Está certo? Então, primeiro passo, análise da constitucionalidade pela CCJ. Segundo passo, análise pela comissão temática. Tranquilo? Dúvidas? Qual o papel da comissão temática? Bom, como o próprio nome sugere, a comissão temática, as comissões temáticas, elas são divididas por temas. Elas abordam os vários temas que a lei pode tocar. Então, a gente tem a comissão da mulher, a comissão de tributação e orçamento. Portanto, dependendo do tema que a lei abordar, ela vai passar por uma ou por outra comissão temática. O papel da comissão temática é ver se o projeto de lei é constitucional ou inconstruional. O papel da comissão temática é analisar a conveniência e a oportunidade do projeto de lei. Falando em português, não em juridiquês, o papel da comissão temática é ver se o projeto é bom ou ruim. A CCJ, portanto, ver se o projeto é constitucional ou inconstruional. A comissão temática é ver se o projeto é bom ou ruim, se ele é conveniente e oportuno. Tranquilo, gente, até aqui? Muito bem. Então, primeira etapa da discussão, CCJ. Segunda etapa da discussão, comissão temática. Uma analisa se ele é constitucional ou inconstruional, a outra comissão analisa se ele é bom ou ruim. Muito bem. Analisado num grupo pequeno, se o projeto é constitucional ou inconstruional, analisado num grupo pequeno, se o projeto é bom ou ruim, ele vai à discussão em plenário. Superada a discussão nas comissões, o projeto vai ser discutido em plenário. Eu adianto para vocês o seguinte, alguns projetos, eles podem ser aprovados diretamente pelas comissões. Vários projetos são aprovados diretamente pelas comissões. Mas eu vou tentar ver com vocês até onde pode ir o processo legislativo. Projeto que é discutido na comissão de Constituição e Justiça e depois na comissão temática, é discutido em plenário. É claro, no plenário da Casa Iniciadora. Se a gente estiver na Câmara, no plenário da Câmara. Se a gente estiver no Senado, no plenário do Senado. Tá certo? Discute num grupo pequeno se é constitucional ou inconstruional, num grupo pequeno se é bom ou ruim, e daí vai ser discutido o projeto, todo o projeto, com todo mundo, com todos os deputados ou com todos os senadores, conforme o caso. Se você nunca viu a discussão de um projeto na Câmara ou no Senado, eu sugiro que por alguns segundos você mude de canal e veja lá a TV Câmara ou a TV Senado. Não, não muda não, é brincadeira. Você vai ver lá, as sessões são transmitidas ao vivo na Câmara e no Senado, você vê lá na TV Câmara e na TV Senado como que os projetos são discutidos no plenário de cada Casa. Tá legal? Espero que você tenha voltado pra gente aqui. Muito bem. Então, essas são as três etapas da discussão. CCJ, Comissão de Conselho e Justiça e Comissão Temática. A gente já viu como o projeto é proposto, a gente já viu como o projeto é discutido, já foram discutidos todos os aspectos do projeto de lei, falta agora votar. O projeto de lei vai ser votado. Começa a terceira fase, que é a fase de deliberação ou votação. Eu disse pra vocês que alguns projetos de lei, eles são votados nas próprias comissões. Alguns projetos de lei são aprovados ou rejeitados nas próprias comissões temáticas. Mas a gente tá tentando ver até o fim como que a coisa, até onde a coisa pode ir. Se o projeto passou pelas comissões, ele vai ser votado no plenário da Câmara ou no plenário do Senado, conforme o caso. De que forma que o projeto pode ser votado? A gente tem várias espécies de votações nas casas legislativas. A gente tem votações ostensivas e votações secretas. A votação ostensiva é aquela em que você sabe quem votou a favor, quem votou contra e quem se absteve. Essa é a votação ostensiva. Em raríssimas hipóteses, a gente tem a votação secreta. A gente hoje até levei uma das hipóteses aqui de votação secreta. Normalmente, os projetos de lei, a aprovação ou rejeição dos projetos de lei, eles ocorrem por votação ostensiva. A gente sabe quem votou contra e quem votou a favor. E o resultado é publicado no painel da Câmara ou do Senado. Tá legal? E aí a gente vai ver se o projeto de lei consegue ser aprovado ou rejeitado. Mas antes da gente tratar da aprovação ou da rejeição do projeto, a gente precisa fixar um outro conceito. O projeto só será submetido à votação se tiver presente a maioria absoluta dos membros da Casa. Então, um projeto no Senado, ele só é votado, só é submetido à votação se estiver presente a maioria absoluta dos membros do Senado. Do mesmo modo, um projeto na Câmara, ele só é submetido à votação se estiver presente a maioria absoluta dos deputados. Tá certo? São 513 deputados, 81 senadores. O projeto só é submetido à votação se em cada casa tiver a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? A maioria absoluta é a maioria do total dos membros. Tá certo? Divide por 2, mais 1 é a maioria absoluta. Na verdade, é o primeiro número inteiro maior que a metade. Eu disse pra vocês no começo da aula, eu sou muito ruim em matemática, mas 81 dividido por 2 dá quanto? 40,5. Não é verdade? Aliás, todo mundo aqui deve ser muito ruim em matemática. Se fosse bom, não ia ter feito direito. Faria engenharia. Mas, enfim, dá 40,5. A maioria absoluta, portanto, no Senado é 41. Um projeto só é votado no Senado se estiverem presentes 41 senadores. Agora, uma conta mais difícil pro lado de cá. E 513 dividido por 2? Essa é dificílima. Nossa! Vocês não sabem mesmo? Eu também não sei. Mas, enfim, você divide 513 por 2, é o primeiro número inteiro que vai determinar quando que o projeto pode ser votado na Câmara. Alguém aqui atrás fez a conta. Quanto que dá? 256. Muito obrigado. E meio. Então, 257. 257 é o número mínimo pra que um projeto seja votado na Câmara. Tá legal? Muito bem. Olha, a gente vai parar a explicação nesse ponto e nós vamos continuar a ver o processo legislativo na próxima aula. Nessa aula, o que a gente viu? A organização da Câmara e do Senado. O que é a Câmara? O que é o Senado? A gente viu como que o indivíduo... Quais são os requisitos para que o indivíduo vire deputado, para que ele se candidate a esse cargo. Quais são os requisitos para que o indivíduo seja também senador. A gente viu a estrutura básica da Câmara e do Senado e depois a gente começou a estudar o processo legislativo. Vimos... Estudamos a iniciativa, Estudamos a discussão do projeto de lei pela Casa Iniciadora e a gente começou a tratar da deliberação. A gente viu quais são os requisitos mínimos para que um projeto de lei seja discutido. Tá certo? Bom, eu queria relembrar a vocês que se você quiser participar do programa, o e-mail do programa é saberdireito.stf.jus.br E eu espero vocês na próxima aula quando a gente vai terminar o processo legislativo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.